Só pelo fato de te amar, me sinto uma pessoa melhor Com a certeza que você existe, na tua ausência não me sinto só Continuo sendo o mesmo, mas em minha vida tudo mudou Numa noite escuro e fria, a melodia cansa muito Me diz como explicar, seus gostos são os mesmos que os meus O que acontece toda vez que olho nesses olhos seus Faço mais de perguntas, e às vezes até acredito Que as nossas duas vidas já viveram juntas Se o meu violão acaso desafinar Ou se eu não tiver voz pra cantar Nada vai impedir de dizer e plomar Que essa vida eu só vivo pra te amar E diz como explicar, seus gostos são os mesmos que os meus O que acontece toda vez que eu olho nesses olhos seus Faço um monte de perguntas Que às vezes até acredito Que as nossas duas vidas já viveram juntas Se o meu violão acaso desafinar Ou se eu não tiver voz pra cantar Nada vai impedir de dizer e plomar Que essa vida eu só vivo pra te amar Se o meu violão acaso desafinar Se o meu violão acaso desafinar Agora fechar para aguardar a retroescavadeira Agora fechar para aguardar a retroescavadeira